MÚSICA Também ganharemos confiança Só assim é melhor o dia a dia Estamos todos tão serenos que assim for É bonito partilharmos a alegria Asas de sonho, vamos Subimos para quem chegar Seremos mais e mais Cantando versos três E continuamos a sonhar Asas de sonho, vamos Subimos para quem chegar Seremos mais e mais Cantando versos três E continuamos a sonhar E assim tem visto amor A escola que o bomboio ançoa Faz amor a excepcionar os professores Cuidando para que ela Não é bom Ganharemos confiança Só assim é melhor o dia a dia Estamos todos tão serenos se assim for É bonito É bonito partilharmos a alegria Nas asas de sonho, vamos Subimos para quem chegar Seremos mais e mais Seremos mais e mais Cantando versos três E continuamos a sonhar As asas de sonho, vamos Subimos para quem chegar Seremos mais e mais Cantando versos três E continuamos a sonhar 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 É, 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 é